E aí galera do meu canal, beleza? Aqui o que eu vos falo, Elivelto do canal LX206 E estamos começando mais um vídeo galera Estamos aqui ó, na região da Via Expressa de Salvador galera E eu vou mostrar a você uma coisa que aconteceu agora de tarde Tava eu aqui, vim passar a chuva, minha moto tá ali, vim passar a chuva E quando eu chego aqui, eu vejo isso aqui galera ó Um foco transmissor Um foco de mosquito da dengue galera Olha pra aí, eu tava aqui agora, tava cheio de mosquito da dengue aqui, vim cheio, pisteadão Tem um bocado voando, eu fiz um vídeo aqui no meu celular, vocês vão ver aí Parei pra passar a chuva Olha o que temos aqui Na Via Expressa Uma fonte de mosquito da dengue, chipmunga, tá tudo aqui Olha aí Olha o barril que tá isso aqui, eu vou sair daqui rapidinho galera Pra eu não pegar dengue galera Porque é complicado E outras doenças aí que são transmitidas pelo mosquito da dengue galera Você vai ver a perninha aí A perninha branca Um sinal claro que é mosquito da dengue galera Então vamos partir na dengue aqui galera Pra não pegar essa dengue aí Que tá assolando E temos vários outros tipos de doenças aí que podem ser transmitidas Transmitidas por esse mosquito galera Então vamos sair voando velho Parei ali rapidinho pra passar a chuva E acabei me arrependendo galera Antes que eu tivesse tomado essa chuva aí do emolhado Porque um foco claro ali De mosquito ali da Aedes aegypti Né? Mosquito da dengue que o povo fala mais aí no popular Né? Mas hoje em dia ele não é mais só transmissor da dengue Ele transmite outras doenças também Saindo voado de lá galera Saindo voadão Complicadíssimo E várias pessoas estavam ali E quando perceberam também saíram voadas É melhor tomar chuva do que sei lá Pegar uma zica Uma chikugunha aí Né? Uma dengue Sei lá velho E hoje em dia não sabemos mais Quais doenças ele transmite aí né? Porque são todas doenças aí novas Que não sabemos Se ele transmite só essas doenças Ou tem mais doenças que eles possam transmitir Né? Temos H1N1 aí Que é o vírus da gripe Antigamente o vírus da gripe se transmitia pelo ar Mas agora também não sabemos né galera Com essas mutações genéticas aí Se algum mosquito desse aí pode Também Ploriferar esse tipo de doença E vamos que vamos galera Indo pro trabalho agora O delivery Já tô com minha bebe aqui na escosta E vocês comigo aí Valeu Muito obrigado Você que tá assistindo até agora Deixa o like aí E muito obrigado galera Muito obrigado pelo apoio Os vídeos que eu tô postando Tá tendo uma ótima aceitação de vocês Tão me mandando Mandando Proposta de vídeo Isso aí galera É o apoio de vocês Que faz a gente continuar Valeu Proponha bastante vídeo aí Que com fã em Deus Eu vou estar fazendo cada vídeo aí Que vocês me pedirem Valeu Muito obrigado por tudo E eu fico por aqui Olha aqui Fui